Está no ar, o Aeronews, o boletim de notícias do portal Piloto Comercial. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Aeronews, o boletim de notícias do portal Piloto Comercial. Estamos em Leme, no Aero Leme, que é a escola prática parceira da EDAPA, que é uma escola de Campinas. E comigo aqui está o Marcos Ferreira, que é diretor da escola e também diretor aqui da Aero Leme. Ele vai contar um pouquinho para a gente qual a estrutura da EDAPA hoje, quais os cursos oferecidos e depois a gente vai contar um pouquinho aqui da parte prática, a novidade da escola aqui na cidade de Leme, cerca de 200 quilômetros da capital de São Paulo e uns 90 quilômetros de Campinas. Marco, primeiramente parabéns por mais uma etapa aí da escola EDAPA, agora com as aulas práticas, que ela não tinha as aulas práticas. Conta um pouquinho para a gente a história, um pouco da EDAPA e até chegar aqui nessa parceria com a Aero Leme. Bom, a EDAPA é uma das maiores escolas do interior de São Paulo, né? Nós temos unidades em Campinas e Rio de Janeiro. Nós trabalhamos com os cursos de mecânico de avião, comissário e piloto. E hoje nós estamos inaugurando uma parceria com a Aero Leme Escola de Aviação, uma escola que nasceu aqui no município de Leme, próximo a Pirassununga. E estamos começando hoje a mostrar aos nossos alunos o universo da aviação. Muito bem, então ele trouxe aqui hoje o azul dos IPP, você está vendo algumas imagens aí do pessoal, voos panorâmicos com os alunos de piloto privado lá de Campinas. E hoje a EDAPA, a EDAPA tem quantos anos já e qual a estrutura hoje da EDAPA lá em simuladores, em unidades nas outras cidades? A EDAPA hoje conta com duas unidades em Campinas, uma unidade em Petrópolis e agora a parceria em Leme. E contamos com seis simuladores de voo, simulador do Airbus 320, simulador do Embraer 195, o simulador do Boeing 737 Next Generation e os simuladores de IFR do helicóptero Esquilo, do Caravan e do Seneca. Os cursos teóricos da EDAPA são de comissário de voo, os de mecânico de avião, agente de aeroporto e também o curso de piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo e voo por instrumentos. O que a Aeroleme, a aula prática da EDAPA, que vai ser a parte prática da EDAPA, tem a oferecer para os alunos e futuros alunos aqui? A nossa frota, ela compõe de aeronaves da linha Cessna, o Cessna 152, o Cessna 172 para voo IFR. O plano da Aeroleme é também homologar o curso de piloto experimental, o CPD. Essa é um Cessna 152. Vocês estão vendo algumas imagens aí, como é completo o painel dessa aeronave, bem como o painel das outras. Aqui então, Marco, a gente tem uma outra aeronave, vamos passar aqui por fora. Vem cá. Essa aqui é um outro 152. 152, o pessoal, eles estão fazendo ali, hoje como é uma apresentação das aulas práticas, da escola prática para o pessoal, os alunos de piloto privado lá da EDAPA, eles estão fazendo aí uma NACEL, estão fazendo um cheque de inspeção externa e também o voo panorama, como eu já disse aqui, está rolando o voo panorama. Vem cá que eu vou mostrar essa aeronave, como é bacana o painel dela. Vem cá. E pretende homologar essa aeronave aqui para a IFR? Positivo, os planos da escola é de homologar também a aeronave 152 para voo IFR. Estou com o Nelson, ele é sócio do Marco Ferreira, que a gente conversou agora há pouco, e ele vai contar um pouquinho da parte teórica da escola, quais são os cursos que vão ser oferecidos aqui na unidade de Leme, do Aero Leme, parceria com a EDAPA lá de Campinas. Primeiramente, eu agradeço a presença de vocês aqui, é um prazer receber vocês aqui em Leme, aqui na nossa escola que está começando as operações agora. Bom, inicialmente, a Aero Leme está certificada para os cursos de piloto privado e para o curso de instrutor de voo de avião. O curso vai ser administrado aqui no hangar mesmo, aqui na sala de aula nossa, entendeu? Então, quem tiver interesse e disponibilidade, a gente está à disposição aqui. Como que a gente encontra a Aero Leme na internet? Olha, na internet a Aero Leme tem página no Facebook, é só procurar lá, Aero Leme Escola de Aviação Civil, ou procurar por entrar no nosso site, que é www.aeroleme.com.br. Lá vai ter todas as informações de como chegar aqui, informações de contato, vai ter a foto das nossas estruturas, vai ter o preço de hora de voo, preço de curso, agenda, vai ter tudo disponível lá, para quem tiver interesse poder pesquisar e poder entrar em contato com a gente. Muito bem, e você é instrutor aqui também, você voa na executiva, né? Isso, eu vou na aviação executiva, agora eu estou me desligando um pouco da executiva para poder me dedicar inteiramente à Aero Leme. Eu sou coordenador, sou examinador aqui da Aero Leme também, e para matar a vontade eu também vou dar a instrução aí, para poder relembrar os tempos do Aero Clube, né? Então também sou instrutor da escola. Legal, então o pessoal aí da região de Leme, tem mais uma opção bacana aqui, a parceria chancelada pela EDAP, que já é conceituada na região. Legenda Adriana Zanotto A Aero Leme vai ter abastecimento próprio aqui de seus aeronaves, Acaba de ser instalado aqui, homologado, o combustível avigás para a frota aqui da escola. Esse combustível, qual é a capacidade desse tanque, Marco? São 5 mil litros de avigás. Muito bem, então tem combustível avigás tranquilo para a frota aqui da aeronave, como vocês podem ver, está marcando zero aqui, só não tem o preço aqui, né? Quanto será, hein? Matheus, parabéns aí por fazer parte da EDAP, agora com uma estrutura bacana aqui em Leme, para as aulas práticas do pessoal de curso de piloto privado, comercial, que a gente já comentou ali com os diretores. O que você está mostrando para os alunos aqui? Bom dia, hoje a gente está começando aqui dando uma aula mais prática para os alunos, porque a gente sempre fala na teoria lá na escola, como é que funcionam os sistemas de aeronaves, forças primárias, o que é uma asa, uma fixação cantilever, semi-cantilever, fazer uma inspeção pré-voo, fazer todos os checklists, então a gente está mostrando essa parte ao vivo, como é que é para os alunos. Também está mostrando o primeiro contato aí da escola, que hoje a gente está realmente praticamente inaugurando a escola, fazendo o voo panorâmico com os alunos e apresentando como é que vai ser o curso deles aqui. Muito bem, então o aluno aqui, o aluno que faz a aula na EDAPA tem a grande opção, tem a chance aqui de estudar, fazer sua parte prática aqui em Leme. Muito obrigado, vocês estão gostando aqui, já tinha conhecido, alguém já tinha voado alguma vez? Não, primeira vez, Vinícius. Já voou, Vinícius? Não, não, primeira vez. Vai fazer o panorâmico? Vou fazer o panorâmico. Tem coragem? Sim, claro. Você vai entrar na aviação, tem que ter coragem de fazer o panorâmico, você é o? Sim, Vinícius. Isso. Vai voar também, já conhecer a aeronave, já voou alguma vez? Já conhecer, achei bem legal essa questão de estar indo a parte mais prática, que a gente é o gente mais teórica, e vamos lá, vamos fazer o panorâmico. Isso é importante, né, fazer ficar só dentro de uma sala de aula, trancado ali, não é bacana, então é plausível essa parte da EDAPA trazer o pessoal para conhecer as aeronaves. E você é o? Já voou e pretende chegar onde? Sou o Matheus, eu nunca voei, né, só mesmo viagens aérea, né, estou gostando bastante da parte prática, pretendo chegar como piloto de companhia aérea, né. Muito bem, eu acho que é um sonho de todo mundo aqui praticamente chegar de companhia aérea. Então, gente, parabéns aí para você estudar na EDAPA, parabéns toda a equipe, parabéns Matheus e todos os instrutores aí, e ó, não esqueçam, simulado online para testar os conhecimentos aonde? No portal Piloto Comercial. Tchau. 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 Portal Piloto Comercial O seu futuro na aviação Começa aqui